Fala galera, e Carter acabou de chegar na Netflix, o filme de ação mais insano acho que já teve nesse streaming aqui. Só que antes de começar a crítica galera, já curte o vídeo, já assina o canal, dá aquela mega ajuda. Galera, não custa nada, dá o like porque ajuda demais aqui o canal da Take. E também assim ó, se tá conhecendo agora aqui o canal, seja muito bem-vindo, porque aqui tem muitas críticas, notícias da cultura pop, além de muito, mas muito conteúdo original. Então já curte o vídeo, já assina o canal, obviamente pra não perder absolutamente nada. E vamos lá começar cara, porque assim, cara, esse filme aqui, Sul-Coreano de Ação, ele conseguiu me surpreender sem parar. Primeira coisa assim, vamos começar a falar do ritmo que acontece, né, durante essas mais de duas horas ali, quase duas horas e meia que a gente tem de filme ali, o ritmo ele não para, ele não para. Inclusive na construção dos personagens, inclusive nas construções de relações entre os personagens, ele é sempre utilizado com um ritmo muito mais ágil de como contar essa história e muito mais deixando esses relacionamentos ou desenvolvimentos aparecer sempre, cara, junto com as sequências de ação. E são várias, e várias, e várias sequências de ação. Aquela primeira, tá, vamos falar aquela primeira lá quando ele chega naquele meio, sei lá, parece uma sauna gigantesca que tem, né. Ele para lá, a gente não sabe ainda nada do personagem, muito menos da história dele, a gente só entende que ele não tá entendendo o que que tá acontecendo, a gente, quanto espectador, a gente tá completamente perdido junto com o próprio personagem ali em si. E ele para e começa aquela câmera a girar e mostra uma quantidade de pessoas do outro lado naquela sauna e começa a criar uma tensão e aquele ali talvez seja o primeiro momento que tem para ficar o espectador muito atento a tudo que vai começar a se desenrolar a partir dali. Já tem uma sequência de ação antes, né, quando ele acorda lá no quarto, só que a partir dali, esse ritmo ele é extremamente ágil, ele é extremamente frenético e aquela tensão mínima, cara, são cinco segundos, apenas de silêncio com o movimento de câmera muito mais devagar, deixando, né, as pessoas se aproximarem ali de onde tá o cárter, até que tudo comece simplesmente a explodir, a explodir. E as sequências de ação, elas são todas extremamente bem executadas, extremamente bem inventivas, onde elas conseguem não se repetir. E tu conseguir fazer isso num filme, cara, que tu tá colocando isso como uma maneira de tu contar essa história, né, a linguagem de como tu contar essa história, cara, é fenomenal, assim, porque isso é extremamente complicado de fazer. E uma trama que é muito simples, né, é muito simples. A gente é apresentado ali, pô, esse vírus que tá acontecendo, tudo mais, aquela relação entre Coreia do Sul e a Coreia do Norte, que é algo extremamente histórico, algo que acho que nunca vai ter fim entre as duas Coreias, né, essa divisão que existe ali de ideologias, pensamentos e maneiras de como lidar com a sua população e lidar, né, com toda a parte exterior ali, com os outros países e tudo mais. E esse filme, ele fica brincando um pouco com esse vírus, ele deixa ele pipocar, né, esse assunto. Ele é muito motivador pra trama também, por causa dessa busca do cárter da filha que ele nem sabe que ele tem, né, que ele não entende e tudo mais. E, ao mesmo tempo, cara, ele é um grande quebra-cabeças, né, porque por mais que a trama, ela seja mais simples, esse quebra-cabeças é pra gente entender o motivo do porquê que ele acorda naquele quarto, né, sem memória. E porquê que ele vai tentando entender, ah, não, mas ele é um infiltrado da Coreia do Sul, ah, não, mas ele é, na real, um agente da Coreia do Norte, ah, não, mas na real ele trabalhava pra si, ah, não, mas na real ele é, inclusive, lá, alguém que era uma outra coisa que acabou mudando porque ele entrou numa missão. Essa parte toda faz parte desse quebra-cabeças pra gente entender o que que aconteceu na vida desse cara, né, que o nome dele, inclusive, não é nem cárter, né, mas o que que foi acontecendo na vida dele pra ele chegar nesse momento ali. Então, a maneira como eles tornam isso é quase como se fosse um jogo de videogame, cara. Cada missão que a gente vai chegando ali, pô, qualquer coisa, é como se fosse o começo de uma missão, né, o começo de uma fase ali onde ele tem que passar pra ele conseguir chegar em tal outro ponto. E cada parte dessas fases, elas são realmente extremamente inventivas, com uma ação enlouquecida. Eu gosto muito dessa maneira como eles acharam pra contar junto com a câmera também. É óbvio que tem milhões de cortes ali acontecendo, né, por mais que ele seja montado pra ser muito um plano de sequência, e dificilmente ele não tem um plano contra plano, ele vai contando sempre nessa mesma linha ali. Em alguns momentos ele vira uma primeira pessoa, em alguns momentos ele sai, ele conversa ao mesmo tempo, né, com essa linguagem de videogame o tempo todo pra contar essa história, não só nas sequências de ação, mas da maneira como a gente tá vendo visualmente esse filme ser criado ali. Mas ele é realmente, cara, um ponto pra chegar em outro ponto, e a ação vai desenvolvendo os personagens com leves pausas ali pra encaixe desses quebra-cabeças do que vão acontecendo da trama dos personagens, das suas relações, das motivações do porquê que tal coisa é isso, porquê que tal coisa é aquilo, a gente entender realmente esse passado do cárter ali. Cara, extremamente bem feito. É incrível, cara, porque assim, tu conseguir criar algo nessa complexidade, com esse tamanho de trama, né, de tempo de filme ali, e tu não deixar isso ficar repetitivo, e tu não deixar em nenhum momento isso ficar cansativo, que acho que esse é o maior perigo até, do que a repetição, é tu tornar aquela ação cansativa por ela não parar. Então, a maneira como tá sendo montada a câmera, a maneira como tá sendo inventada cada sequência de ação, torna isso ágil, e torna isso não ser cansativo. Cara, que baita filme. Eu gosto bastante, cara, porque assim, pô, o cinema oriental em si, ele tem algumas coisas, cara, que ele sabe criar extremamente bem, e extremamente tecnicamente muito bem, pra contar as suas histórias, pra criar exatamente o que eles querem contar. E aqui no Carter não é diferente, cara. Eu já tava ansioso pra assistir esse filme, desde o momento que eu vi o trailer lá, dentro da Netflix, e ele entregou muito mais, cara, daquilo que eu imaginava. Eu imaginava que era uma busca, realmente, de vingança, de alguém tentando encontrar o seu passado, mas com uma maneira muito mais linear de como essa trama tinha que ser desenvolvida ali. E não, ela vai realmente levando isso muito mais nas sequências de ação, vai levando toda essa maneira ali, como eu tava conversando com vocês. Cara, que baita filme, pra quem gosta de cinema de ação, é uma pedida, assim, ó, fundamental assistir o Carter, agora na Netflix. Cara, tem alguns momentos, assim, quando começou o filme, até me lembrei, assim, pô, eles tão fazendo alguma coisa muito parecida com o Resgate, lá do Chris Hemsworth, né? Só que, a repetição das coisas, né? Que essa repetição é uma coisa boa. A repetição de como contar essa história, com essa agilidade toda, tornou aquele momento breve que tem no Resgate, pô, cara, o filme inteiro descendo contado daquela fórmula. O quanto que funciona e o quanto que é complexo, provavelmente, conseguir criar algo assim, visualmente, pra gente conseguir assistir no filme. Cara, que baita filme. Galera, quero muito saber de vocês o que acharam de Carter, coloquem embaixo nos comentários, vão continuar conversando sobre. Não esqueçam sempre de curtir o vídeo e assinar o canal. Galera, não custa nada, dá o like, porque ajuda demais aqui o canal da T. T. T.04, viva o sonho aqui. T. T.